Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça não vê ilegalidade no uso de expressões exageradas em propaganda de ketchup. O colegiado considerou válidas as expressões Heinz, o ketchup mais consumido do mundo, e Heinz, melhor em tudo o que faz, utilizadas pela Heinz Brasil nas ações de publicidade. No mercado publicitário, essas expressões são normalmente inseridas nas embalagens e nos materiais de comunicação como forma de destacar algum benefício do produto. E foi justamente por conta dessas frases que a Unilever, dona da marca Hellmanns, acionou o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que determinou a suspensão do uso das expressões. Com isso, a Heinz entrou na justiça. Em primeiro grau, o juiz considerou as expressões lícitas, mas determinou que a frase Heinz, o ketchup mais consumido do mundo, fosse acompanhada de uma fonte de pesquisa que confirmasse a informação. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o recurso da Unilever, que recorreu ao STJ, alegando, entre outros fundamentos, que o uso das expressões pela Heinz caracterizaria a publicidade enganosa. O relator do recurso, o ministro Marco Buzzi, entendeu não ser razoável proibir o fabricante ou o prestador de serviço de se autoproclamar o melhor em sua área de atuação, especialmente quando não há qualquer mensagem depreciativa contra os concorrentes. Ao rejeitar o recurso especial da Unilever Brasil S.A., o colegiado entendeu que a Heinz se limitou a utilizar o recurso chamado puffing, exagero publicitário admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro e que, segundo o destacado no processo, é usado pela própria Unilever.